Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca e hoje eu resolvi caminhar aqui ó, numa praia vazia pleno domingão, suelamente suela porque vou aproveitar de manhã, hoje já amanheceu chovendo olha lá que coisa mais linda do mundo amanheceu chovendo, os barquinhos de pesca, tá vendo? as ondas estão altas, o mar está bravo, ele passou as calçadas mas, isso é coisa de Deus e eu vou caminhar, vou embora, vou dar uma andada é, para mim, ó, meu apartamento é ali ó, tá vendo? esse muro vermelho, aqui ó, ó, esse é, esse aqui ó, opa, esse, pequenininho 80 metros do mar, ai chegou, ai meu Deus, ó olha como que ele tá gente, ai que delícia o bicho tá bravo, hoje o carneiro tá bravo eu costumo falar que o mar é o carneiro, né? e, que eu mais amo vim cedo, olha, ele vem, ele vem com tudo ó, olha gente, ó, ele vem, ó, ele vem com tudo e ele não pede licença eu adoro esse mar, se eu pudesse é, eu fico aqui andando pelo mar e imaginando assim, né? quando Pedro tava pescando imagina esse marzão grande e Pedro tava pescando aí Jesus apareceu em cima do sobre o mar que foi de encontro com eles e disse a eles é um olhou Tiago João falou assim nossa, parece que tem um fantasma vindo sobre nosso barco aí Pedro olhou aí ele falou não, é o mestre é o Messias é Jesus aí olha sobre esse mar Jesus andando indo de encontro com ele com o barco aí ele pegou e Jesus falou assim Pedro vem vem comigo ele falou assim como eu vou afundar Jesus sobre o mar de pé intacto ele falou vem a Pedro e Pedro foi pisando no mar aquele mar fundo né por certo lá no meio pescando e foi indo quando ele chegou perto de Jesus ele simplesmente afundou aí Jesus pegou e falou Pedro Pedro e ele com a sua fé levantou-se de novo e pegou nas mãos de Jesus e tudo deu certo porque nós tem que ser assim ó o mar ó o mar Deus o céu lá no meio olha a lacuna que o sol vem vindo nós tem que saber que nas dificuldades nossas nas horas mais difícil da nossa vida Jesus aparece para uns de uma forma para outros de outra eu fico achando assim que se Jesus aparecesse agora pra mim eu falaria pra ele muito obrigado por tudo pela dor pelo sofrimento mas muito mais Senhor por eu te amar de uma forma forte porque Deus me fez forte a a gente pensa que a gente é fraca né aí quando nós é as ondas em capelar a gente fala assim tem que ser forte igual o mar eu fico feliz por eu ter esse mar aos meus pés quentinho gente hoje a água tá quentinha olha lá hoje o mar está morno porque olha tá uma delícia e eu vou andando sobre o mar sobre a terra sobre o céu sobre o sol e aqui os prédios é muito bonito ó que legal a vida ela é pra nós como ela deve ser cada um tem na vida o que é pouco ou muito mas tem que ser com Deus eu amo viver na presença de Deus e agradeço a Deus por ele hoje permitir eu Deus o mar a terra e o sol o sol da justiça né eu estou em paz e eu deixo a minha paz aí com vocês e a paz de Deus né que é tudo na nossa vida eu vou caminhar 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 porque quando a gente anda libera oxigênio no cérebro e o oxigênio envia pra todas as vias artérias deve ser né libera tira tudo ruim tudo que não vale na nossa vida porque amanhã eu tenho certeza que a Deus pertence hoje a nossa batalha pode ser enorme mas amanhã nós podemos falar assim cadê o nosso problema Deus já resolveu e eu vou deixando pra vocês aqui essa mensagem de hoje ó ai o mar nas minhas olha gente olha só que coisa mais linda a noca tá caminhando de brusa de é porque deu uma garoinha aqui gente tá bom demais olha isso daqui pra mim é morar no céu eu não troco minha vida nem um minuto por esse momento é muito lindo e assim eu vou ficando tá bom gente olha a estrelinha do mar que bonita ela mexe todos os seus olha tá vendo ela está viva ela está viva olha que bonito olha que coisa mais linda gente o mundo na loucura e Deus na beleza os pescadores não vem chegando trazendo alimentos trazendo peixes e o mar bate as ondas vem olha que gostoso saudade gente eu acho que o mar é bem parecido com a orquídea ele reverencia o homem e quando o homem não fala sua língua como as orquídeas quando a orquídea percebe que você não as ama elas se rebelam se confeiam cabeludas mústias porque é igual o mar o mar quando ele fica revolto ele atravessa os muros quebra tudo assim é o mar assim é o mar o homem às vezes diz assim pra nós ah eu sou seu amigo pra tudo pro que 10 é a hora que a sua batalha vem você conta pra ele o que ele faz ele corre ele recoa entendeu gente hoje eu vou ficando por aqui Deus abençoe a todos hoje é uma das caminhadas que eu irei fazer ou cedo ou de tarde com essa beleza aqui me beijando que gostoso fiquem com Deus Deus abençoe se gostou de ver isso reflita vence em Deus dê glória a Deus e a noca fica por aqui tá vendo ali atrás o morro lá é as montanhas aqui é o mar e aqui eis uma mulher que ama todos vocês meus seguidores beijos da noca se gostou curtam compartilhem e reflita porque Deus é bom tchau